Quando aquilo que era para ser uma bênção acaba se tornando uma maldição porque você não soube escolher a pessoa certa, bate um arrependimento que na maioria das vezes já é muito tarde. É isso aí. Na vida, precisamos lutar por aquilo que será útil, mas também precisamos saber evitar o que nos atrapalha. Não somente escolher o que é bom, mas também saber manter distância daquilo que é ruim. Assim, precisamos saber dizer o não que nos deixará livres ou dizer o sim que nos fará prisioneiros. Se você quer ser feliz e ouvir os conselhos da Bíblia para saber que tipo de mulher ou homem você deve evitar, fica conosco e veja 6 tipos de mulher que um homem deve evitar, segundo a Bíblia. Aquele que encontra uma esposa acha uma coisa boa e obtém o favor do Senhor. Provérbios 18, 22. Então, para que esse verso seja real em sua vida, veja então os 6 tipos de mulher que você deve evitar, ou tipos de homem se você for mulher. 1. Mulher estrangeira Para te livrar da mulher estrangeira, e até mesmo da estrangeira que lisonjeia com suas palavras. Provérbios 18, 22. No contexto aqui, a mulher estrangeira seria a mulher de outra nação que não adorava o mesmo Deus, e faria com que o homem israelita se desviasse dos caminhos do Senhor. Assim como foi o caso do rei Salomão, que por causa das muitas mulheres abandonou os ensinamentos de Jeová, passou a adorar demônios, e adotou uma conduta sexual incompatível com os propósitos de Deus para o homem. Mas para nossos dias, esse tipo de mulher pode ser identificada como qualquer uma que venha a te afastar dos ensinos de Jesus, e infelizmente, precisamos dizer que é possível encontrar esse tipo de mulher até mesmo dentro da igreja. Só lembrando que se você estiver assistindo este vídeo e for mulher, você deve aplicar esses conselhos para você também, Bem, no caso, seis tipos de homens que você deve evitar, certo? Bem, vamos lá. Outro tipo de mulher que devemos evitar é a mulher indiscreta. Como uma joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem descrição. Provérbios 11, 22. É muito desagradável estar perto de alguém indiscreto, e algumas mulheres gostam de chamar a atenção das pessoas, e geralmente elas conseguem, mas de forma negativa, porque acabam falando alto, ou usando roupas extravagantes, etc. De maneiras que realmente até chamam a atenção das pessoas, mas de forma inadequada, porque geralmente as pessoas não gostam de indivíduos que gostam de se aparecer. Uma coisa é você chamar a atenção de forma discreta, de forma sutil, levando as pessoas a terem curiosidades sobre você, e terem até vontade de te conhecer. E outra coisa totalmente diferente é sendo espalhafatosa. Outro tipo de mulher que você deve evitar é a mulher tola. Toda mulher sábia edifica a casa, mas a tola a derruba com suas mãos. Provérbios 14, 1. Um lar se constrói com esforço, com dedicação, muita luta, oração, etc. Então é preciso o empenho de ambos para que haja paz, harmonia e prosperidade no lar. É muito difícil quando um está indo para um lado, e a outra pessoa está em outra direção totalmente oposta. Do casamento deve haver compatibilidade, julgo igual. Quando a pessoa do seu lado não te ajuda, as coisas ficam complicadas. Uma mulher deve agir com sabedoria no trato do seu lar, porque se levar de qualquer jeito, sem controle, será a ruína certa. Pessoas que não usam a razão agem como doidas, loucas. Certamente não é o que precisamos por perto. Sensatez é o que procuramos nas pessoas. Outro tipo de mulher que você deve evitar é a mulher que faz o homem passar vergonha. A mulher virtuosa é uma coroa para seu marido, mas é que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Provérbios 12, 4 É muito constrangedor estar com alguém que nos faça passar vergonha, seja lá por qualquer motivo for. Homem não gosta de mulher que o faz passar vergonha. Aliás, ninguém gosta. Mas algumas pessoas parecem adoram fazer isso, e se você quer ser feliz, mantenha a distância desse tipo de gente. Homens gostam de mulher que dá prazer estar do lado dela, que seja uma honra acompanhá-la, que dá moral e impõe respeito ao homem. Mulher enganosa ou manipuladora E eu acho mais amarga do que a morte a mulher em cujo coração são laços e redes, e cujas mãos são ataduras. Aquele que agradar a Deus escapará dela, mas o pecador será preso por ela. Eclesiastes 7, 26 Uma coisa horrível é ser aprisionado por uma mulher que te envolve através de manipulação ou engano. Ela aprisiona o homem, e a partir daí ela passa a ter controle no relacionamento. E se você quer ser livre, fique longe da mulher enganosa ou manipuladora, que usa de perspicácia para aprisionar o homem. Geralmente elas são envolventes e conseguem atrair a atenção para si muito fácil. Elas fingem, mentem, enganam, e a pessoa acaba acreditando e caindo na sua armadilha. E o último tipo de mulher que nós precisamos evitar é a mulher briguenta. É melhor morar no deserto do que com uma mulher contenciosa e irritada. Provérbios 21, 19 É melhor habitar no canto de um airado do que com uma mulher briguenta em uma casa ampla. Provérbios 25, 24 O tempo de vida que temos já é pouco, e se você gasta boa parte de seu tempo em discussões, brigas e contendas, veja o quanto tempo você está desperdiçando. A vida já não é fácil, e se você ainda vai escolher alguém para ficar do seu lado, para torná-la mais difícil ainda, não dá, né? Claro que vez ou outra, todos podemos ficar irritados por algum motivo específico, mas aquele tipo de mulher que qualquer coisa é motivo para brigar, discutir, é o tipo de pessoa que não precisamos ter por perto. E se você quiser ser feliz, fique longe dela. É claro que não existe mulher perfeita, e também é possível que a mulher, em face de algum problema que ela esteja passando, num dado momento da sua vida, manifeste uma ou mais características aqui mencionadas. Às vezes pode ter também alguma doença, ou falta de nutrientes, falta de descanso, etc. O problema é quando essa característica passa a fazer parte da pessoa, de modo que até seja conhecida por tal comportamento, tipo, xiii, lá vem a barraqueira, iiii, lá vem a briguenta, etc. Obviamente, existe outros comportamentos indesejáveis também, que não mencionamos aqui, mas procuramos falar dos principais, e que se você quiser evitar dissabores na vida, vale a pena seguir as orientações. Por outro lado, a mulher pode ter um defeito, mas possuir qualidades compensatórias, que quase não se percebe, de modo que, para alguns, até vale a pena encarar, porque gostam da pessoa em si, e estão dispostos a aceitar tudo por amor. E como estamos falando de relacionamento, para os que já se encontram envolvidos com tais pessoas, nada melhor do que um bom diálogo, e procurar atacar o problema, e nunca atacar a pessoa. E lembrando mais uma vez, que se você é mulher, e está assistindo este vídeo, você pode se beneficiar de duas maneiras. A primeira, é atentando para esses comportamentos, nos homens. E a outra, é procurando ver em si, se há alguma dessas características, e procurar corrigir. Mas atente, não esconder, mas sim, corrigir. Porque como a Bíblia mesmo fala, aquele que esconde suas transgressões, nunca prosperará. Assim, se a pessoa procura esconder o problema, ele sempre estará com ela. E somos, na maioria das vezes, ensinados, a sempre combater os sintomas, e nunca a causa. É o que acontece, com o touro na tourada. Ele sempre combate, a capa do toureiro. Ele está sempre mirando, na capa, ao passo que deveria mirar, o toureiro. Bem, esperamos que, de alguma maneira, tenhamos sido úteis. E se você lembrar, de algum outro comportamento, que valeria a pena, mencione aqui, deixe nos comentários abaixo. Obrigado pela audiência, e até a próxima.